Eee, tudo bem? Hoje eu estou aqui pra dar uma notícia! Uma notícia horrível, mentira, muito boa, porque dia 3 de setembro foi o meu aniversário Parabéns! Mentira gente, mas foi o meu aniversário dia 3 de setembro E hoje eu estou aqui para mostrar o meu livro que eu ganhei ontem Ontem foi dia 3 de outubro, né? Passou-se um mês meu aniversário E eu fui ganhar meu presente depois de um mês, só vocês querem uma ideia Mas aqui está o livro da Keke, da Kefra Bookman, do canal 5 Minutos Eu não acredito que eu consegui ter um desse, né? Mas vou mostrar um resuminho aqui pra vocês Minha leiteira, minha leitura não é muito boa, mas eu vou dar um resumo aqui Vou ler a sinopse pra vocês Com uma mistura de humor, improviso e sinceridade chocante Kefra Bookman é hoje uma das maiores fenômetros da internet brasileira Seu canal 5 Minutos é assistido por milhões de pessoas Mulher de pessoas, milhões de pessoas Mas de Onde veio o furacão Kefra? O que ela conta neste livro é o que reúne histórias pré-fama de sua infância e adolescência Sem papas na língua, ela fala sobre relacionamentos, primeiro beijo e micos épicos E até de temas difíceis, como o bullying que sofreu na escola O resumo é uma... é muito mais que um livro de celebridade comum Cara, esse livro, olha, eu tô na página aqui 29 aqui, eu não vou mostrar tudo, né? Porque vocês têm que comprar Tem que parar de se vir aqui, ó, no internet Ficam assim, hum, vamos ver o livro da Kefra Tem pessoa que vai dar uma folha aí, assim, pra vocês Ler tudo pra vocês Opa, não vou folhar não, porque eu comprei ontem Eu não quero, né, estragar a surpresa aqui Mas eu fiquei procurando E... E só algumas partes Mas, nós estamos aqui, pra mostrar, entendeu? Mas foi isso Aqui E a capa dele é assim O título dele é Mais de 5 minutos Que nem a Kefra, né? Aí aqui É a Kefra Burkman, né? Que ela fez, lembra? Ela escreveu E é isso Aqui eu já li a sinopse pra vocês Aqui atrás, ó E olha Eu vou... aí ele é assim Na primeira página Aí De tanto que eu queria o livro Tem gente que não lê Aqui, ó Gente, quando você abre o livro Tem gente que não lê daqui Eu li até isso daqui Aí, ó Eu vim aqui Aí tem essa daqui Aí Eu queria tanto que eu li até essa parte aqui, ó Que fala Que fala não Que indica assim Olha Aqui tem e-mail Tá Aí Aqui dá números É... número Da edição do coisa aqui Entendeu? Uma parte que eu achei bem legal Foi a primeira página aqui Que fala Que eu não vou falar Porque vocês têm que comprar livro Entendeu? Vamos deixar um pouco de suspense aqui Pra vocês comprarem um livro Gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu gostei É só um vídeo rápido pra mostrar pra vocês O que eu ganhei Da minha mãe É... De aniversário Atrasado Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu gostei Não se esqueça de se inscrever no meu canal Clicar em gostei aqui embaixo E deixar nos comentários Sugestão de vídeo E não se esqueça de curtir A minha página A minha página Lá no Facebook, tá? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!